A maternidade fez florir em mim um amor que eu nunca imaginei que existisse. Quando você tem um filho, você entende o que é esse amor incondicional. A maternidade é intensa demais. Como mãe, eu gostaria muito de resgatar o respeito ao próximo. Eu gostaria de ver florir no mundo, mas amor, eu tenho certeza que isso impactaria muito mais. Se a gente conseguisse fazer a nossa parte de começar a florir um pouquinho mais de amor, respeito, empatia, tudo seria muito mais leve. Feliz Dada Mãe para todos vocês, mães maravilhosas. Toda mãe faz florir a beleza. Dia das Mães, beleza na web. Mães maravilhosas.